Deixa eu cutucar você aí de casa. Você acredita que faltam só 100 dias pro fim do ano? Parece que passou voando aquela coisa toda. Aí fica todo mundo assim, ah, 2024, já tem plano ano que vem. Não é o jeito certo, né? É, meu amor, mas não tem muito jeito não. Pra não enlouquecer, já fez esse 24, já vai fazendo, já vai adiantando. Mas olha, essa pergunta já vira aquele gatilho, né? Pra gente conversar sobre essa sensação de correria, de fim de ano, que vai criando até uma ansiedade na gente. Nosso programa convidou a Liliana Seguer, que é doutora em psicologia pela USP. Doutora Liliana, seja muito bem-vinda. Que bom que você tá aqui com a gente. Olha, pra começar, como é que a senhora controla essa ansiedade? Faltam 100 dias pra terminar 2023. Linda, são 100 dias ainda. São muitos. É muita coisa, ter 100 dias é coisa pra caramba. É muita coisa. Muita coisa acontece em 100 dias. Mas na sua cabeça isso tá resolvido. Mas e das outras pessoas? Porque inevitavelmente, a gente tava brincando, antes de entrar aqui, muita gente entra em pânico. Só, entre aspas, né? Só 100 dias. Existe uma síndrome de fim de ano? Eu acho que o que acontece é o seguinte. A gente normalmente compartimentaliza uma série de coisas na nossa vida e coloca em caixinhas pra gente ver se a gente consegue atingir esses objetivos. E o tempo é uma forma de fazer isso. Então você diz, olha, eu tenho tanto tempo pra fazer isso. Este ano eu vou fazer isso. E o que acontece? Eu começo a colocar tempos nisso. No final do ano, já passou muito tempo. Então as pessoas já começam a antecipar esse final. E tá longe do final. Tá longe do final. Agora, doutora, a senhora acha que isso piorou depois da pandemia? Já com o aumento da ansiedade, com o aumento da preocupação das pessoas? Você acha que talvez essa síndrome aí dos 100 dias tenha piorado um pouquinho, tenha criado mais ansiedade, as pessoas estão mais ansiosas? Eu acho que são duas coisas, né, Glenda? Eu acho que as pessoas estão, sim, mais ansiosas depois da pandemia. Mas tem uma coisa muito importante que é as pessoas sempre foram ansiosas com o final do ano. E vai chegando nesse momento, elas dizem assim, meu Deus, tá acabando. E eu falo, gente, depois de 31 de dezembro, tem 1 de janeiro, 2, 3. Continua, acaba. Continua o ano. Mas a gente coloca prazos, metas. E pra quê? Pra tentar ter um controle da vida. Saber o que a gente tem que fazer. E, gente, nós não temos controle de nada. Nada. E isso é uma forma. Absolutamente nada. Mas será que é fácil você ter uma atitude tipo, ah, deixa rolar tudo que eu planejei. A gente precisa desses planos, assim, pra se organizar um pouco, né? Isso. Eu acho que o segredo é não ficar preso, não ficar muito dependente, como se fosse, ah, minha vida não vai ser nada se eu não conseguir realizar isso. Porque a gente coloca novos chefes dentro da nossa cabeça. Boa. Então, o ano e o tempo é um chefe. Eu não acabei de fazer isso. Eu não acabei, não construí a casa até o final do ano. Meu casamento não tá marcado. Eu já tô no final do ano. E aí eu te pergunto, o que que muda na sua vida? Nada. Nada. Então, a gente começa a colocar novos chefes, novas dúvidas, novas imposições, que existem coisas que sim, precisam, um tratamento, etc. As tentantes que não conseguiram engravidar. Meu Deus, mais um dia das mães, mais um ano passou. Mas a gente faz isso pra tudo. E aí o que acontece com a gente? A gente não vive o hoje. Ou a gente vai pra trás, pensando no que não deu. Ou fica pensando que são 100 dias, eu não acabei de fazer. É a depressão de ontem, ansiedade do amanhã. E hoje, onde é que tá? É verdade. Tem uma dica, tem alguma coisa assim, um gatilho. Como essa sensação de faltam 100 dias, cria um gatilho. Existe um contra gatilho. Existe. Como desarmar esse gatilho? É, como desarmar esse gatilho. Vamos refrasear. Muito obrigada, Zeca. Porque existe. E qual é esse? É a melhor forma de você acabar com a sua ansiedade. Que é o quê? Presentifique. Onde eu tô agora? Olha, eu estou aqui, então eu tenho que viver este momento. Eu sempre brinco com os pacientes, eu digo que eles estão, às vezes, num lugar. Eu falo, bom, eu tenho que passar no supermercado, comprar isso, isso e isso. Depois eu vou não sei aonde. Eu falo, gente, agora você tá aqui. Se você pensar isso, fizesse com que você chegasse no supermercado e as compras estivessem separadas, valeria a pena. Mas elas não estão. Você vai ter que fazer isso tudo de novo depois. Pensa depois. Então, aonde você tá agora? Aqui. Aqui. Então, vive esse momento. Desentificar, adorei, vou guardar isso aqui. Muito obrigada, minha amiga. Doutora Oliveira, brigadíssima.